Você conhece a história por trás da morte da Imperatriz Leopoldina, esposa de D. Pedro I? Leopoldina passou o fim da vida muito abalada psicologicamente, diante das muitas traições nada escondidas de D. Pedro I. Era comum Pedro viajar com sua amante Domitila, causando grande tristeza em Leopoldina. Uma vez, escrevendo a sua irmã, chamou o marido de monstro sedutor. Depois do nascimento de seu filho Pedro, futuro imperador do Brasil, sua saúde piorou muito e ela entrou em um quadro de depressão. Morreu no dia 11 de dezembro de 1826, causando grande comoção popular. Você quer conhecer mais sobre Leopoldina, D. Pedro I e Domitila? Acesse nossa playlist sobre a família real. E não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações de novos programas.